Quem ainda procura agências de turismo para viajar nestas férias precisa ter atenção. Os golpes, ou o número de golpes, cresce nesta época do ano. Luana comprou um pacote de viagem com passagens de ida e volta, hospedagem e ingressos para uma festa de Réveillon. Mas já na ida, descobriu que a empresa havia dado um calote nos fornecedores e a servidora acabou tendo que pagar tudo de novo. A gente foi largado de uma praça, a gente teve que procurar o hotel. O hotel que era um quarto para três pessoas com ar-condicionado, acabaram ficando cinco, a gente teve que dormir na sala. Nesta época, as reclamações por causa de pacotes de turismo chegam a crescer 30%, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa das Relações de Consumo. Grande parte desses problemas ocorre quando a empresa é fechada e deixa turistas sem assistência. Para evitar dor de cabeça nas férias, o consumidor deve ler o contrato com atenção, pesquisar nos tribunais de justiça se a empresa responde a processos por serviços não prestados, ver em sites de reclamações se há consumidores insatisfeitos, preferir operadoras conhecidas no mercado, se a empresa for nova, buscar clientes que tenham contratado o serviço, e conferir se a operadora tem registro no Ministério do Turismo e na Associação Brasileira de Agências de Viagem. Este especialista afirma que os consumidores devem desconfiar de empresas que aceitam apenas pagamento em cheque e com preços muito abaixo do mercado. Quanto menor o preço, mais o consumidor tem que desconfiar dessa oferta e não achar que está fazendo um bom negócio porque a possibilidade desse serviço ser prestado é nula ou se for prestado vai ter uma qualidade muito baixa. Caso o turista tenha algum problema com o pacote contratado durante a viagem, ele deve guardar todos os comprovantes dos gastos extras. Nesse caso, a operadora é obrigada a ressarcir o consumidor. Caso não seja feito, que normalmente todas as operadoras cumprem com isso, caso não seja feito, isso serve de prova para um processo legal para que ele possa reaver o que perdeu ou o que foi prejudicado.